Centro Solidaridade Social no Inclusão, município de Cova Lima, quinta-feira, realiza encontro com o membro rede de referência durante a assistência legal da vítima no LIU se encontro com a avaliação para o progresso do serviço trimestral da tolumnia e município de Cova Lima. Sefi Departamento de Assistência e Inclusão Social no município de Cova Lima, Filomena Alves Barros Ateten, objetivo se encontro com o membro de referência e recolha no atendimento da vítima no LIU se encontro. Seja posada a assistência e não se encontro com o milion de questões que recolha no civichico de Cova Lima, se guardar a assistência e recolha no alvos com o serviço da vítima no atendimento da vítima no IPA da vítima no alvos com o alvos com o milion de Progresso do serviço de Cova Lima, O que é o que é o que é o que é? que é relevante para o FETO-SIR. O objetivo que se encontrou é a linha de coordenação, o serviço de parceiros, o serviço de parceiros para o FETO-SIR, para colaborar muito, e para o FETO-SIR, para o FETO-SIR. A consolamento é o dia apropriado, para o FETO-SIR, para o FETO-SIR. Se o FETO-SIR abandonou, o FETO-SIR, 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 o FETO-SIR kerempina, o FETO-SIR, 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 o mais contigo, o FETO-SIR, o FETO-SIR, ooi avaliação para o progreso do serviço na obstakl, Sira-NB durante a rede Sira enfrenta. Entretanto, participa e reencontra um membro rede referal Sira-Hanesan, Uma Mahon-Salele, Polícia-Vipiu, Ministério Público, Alfela, Prade, Focupers, Serviço Municipal Educação, Serviço Saudi, CI, ONG Belun, Registro no Notariado, Centro Comunidade Cova Lima, R.H.T.O. Cadesto no Se Luta. Juli Salinas, minha reportagem.